Nós estamos aqui em Alto Boa Vista, hoje é sábado, dia 23, e um dos grandes shows aqui dessa quarta Expo Alto é a dupla Breno Reis e Marco Viola. Essa dupla que tá aí fazendo sucesso no Brasil inteiro, toca uma música raiz, uma música que tem chegado aí ao coração. Primeiramente chegava ao coração aí do povo mais do interior, hoje chegou na cidade, né? Boa noite, Breno, boa noite, Marco, prazer falar com vocês. Prazer é tudo nosso, olá a todo mundo, olá a Camila. A nossa música, graças a Deus, a gente teve uma sorte de se espalhar aí pro resto do Brasil e tal, e outros estados. Ficamos sem falar, chegamos nos grandes centros, hoje não só nós, Breno Reis e Marco Viola, como também a música sertaneja, né? Ela ganhou uma nova roupagem e ela conseguiu chegar aí no Brasil inteiro. E aí, Marco, você é um cara que a gente sabe que prima muito aí pela viola caipira, fala da diferença disso tudo. Nós temos aí hoje um sertanejo universitário forte e isso fez com que impulsionasse a música raiz também, né? É, é uma junção, né? Olá a todo mundo de casa. Obrigado, Camila, pela sua presença aqui, a família da TV Araguaia. Isso aí veio pra fazer essa junção, sertanejo mais raiz, mais interior do Brasil, como você citou agora há pouco, com essa moçada que vem fazendo essa musicalidade mais jovem e tal. E por causa disso também, Breno Reis e Marco Viola, essas nossas novas músicas de trabalho, como 5 Minutos, agora Velho Álbum, que é a música que a gente lançou essa semana, Ignorantes, é outra música também que vamos lançar daqui 20 dias. Então, já é tudo nessa roupagem universitária, porque a gente tem que se atualizar, né? A gente tem que ser pop sem perder as raízes. Então, a viola caipira vai estar sempre presente na nossa vida, que é da onde a gente veio, que é da onde a nossa dupla nasceu, foi com Piracicabano, foi com o declamado da Pode Voltar Paixão, a música Pode Voltar Paixão em si. E a gente vai continuar nessa labuta aí o resto da vida, se Deus quiser. Quanto tempo de carreira tem Breno Reis e Marco Viola? Tem 13 anos de carreira já. Conta pra gente aí, como é que nasceu a dupla? O pessoal costuma dizer que um de vocês era frentista, trabalhava em posto, como é que é que nasceu a dupla Breno Reis e Marco Viola? É verdade, o Marco trabalhava num posto de combustível em Cuiabá, do tio dele, e a gente se conheceu ali e tal. Eu também cantava na noite, o Marco de vez em quando frequentava lá os bares que eu tocava lá, e a gente foi fazendo uma amizade. Um ano após a gente se conhecer, aproximadamente, a gente formou a dupla Breno Reis e Marco Viola. Nós nos conhecemos em 97, 98, final de 98 a gente formou a dupla em outubro. Melhorou bastante, né Marco? Passar de frentista pra um cantor aí famoso do Brasil inteiro? Melhorou, é muito trabalho, né? A gente, muita dedicação, muita responsabilidade em cima de repertório. Breno Reis e Marco Viola hoje é uma empresa que emprega mais de 30 pessoas, só na estrada nós viajamos em 23, 24 pessoas. Então é uma responsabilidade muito grande, mas com certeza tudo melhora. Quando você tem, quando você presta atenção naquilo que você está fazendo, você se dedica de corpo, alma e coração, com certeza o resultado vem, com a graça de Deus, nossa área parecida. O que é mais difícil fazer música no Brasil hoje? Como assim? Não entendi. O que é mais difícil, a maior dificuldade pra se fazer música no Brasil hoje, pra se vender show? Eu acho que dificuldade não tem, é lógico que tem empresas aí, onde são rodadas músicas de outros artistas, da gente, de outros artistas, que a galera cobra um valor meio alto assim, o famoso jabá. Mas isso aí não impede nada não, a gente toca aí do Rio Grande do Sul até o Amazonas e o ano inteiro a gente não para, graças a Deus. Acho que não tem muito esse lance dessa dificuldade. Eu acho que um estilo em si, um estilo muito fechado, aí sim eu acho que vai encontrar um pouco mais de dificuldade. Mas nada é impossível. Breno, de 13 anos de carreira, aonde Breno Reis e Marco Viola querem chegar, qual é o objetivo de vocês dentro desse trabalho musical? Acho que o objetivo maior nosso é continuar fazendo música, continuar gravando CD, DVD e fazendo show. E agora assim, acho que pra Deus ajudar você tem que escolher aquilo que você quer, o que nós queremos é isso. Então o resto vem, com certeza, pode demorar um pouquinho, mas vem. Os maiores sucessos de Breno Reis e Marco Viola, quantos CDs gravados já? Então, estamos terminando de finalizar o nosso nono disco, estamos gravando o nono disco agora, terminando de colocar a voz já no restante das modas, faltam 4, 5 músicas só. E um DVD gravado, a gente estava com planos de gravar outro DVD esse ano, mas pelo fato da nossa agenda, da nossa correria, não vai ser possível a gente parar tudo pra poder se dedicar dois meses pra um DVD. Então o segundo DVD nosso ao vivo vai sair o ano que vem, a gente não sabe se vai gravar em Cuiabá ou se vai ser em Maringá, a gente ainda não sabe. O primeiro foi em Campo Grande e esse segundo a gente ainda não tem noção de onde é que vai ser, não. Mas são nove discos, um DVD gravado, muita paixão no peito, muita moda derramada, né Breno? Breno, é a primeira vez também que vocês fazem show aqui no norte de Araguaia. O Araguaia tem um potencial econômico fantástico, é a última fronteira agrícola do país, vocês já tiveram conhecimento sobre a região, de repente viram investir aqui também, acreditar nesse potencial econômico? A gente já fez show em Porto Alegre do Norte há uns oito anos atrás e agora recentemente a gente esteve na exposição de Ribeirão Cascaleira e também na exposição de Canarana. E os shows foram assim muito bons e tal, Araguaiana também tivemos esses dias que fica aqui no Araguaia também, mas o nortão aqui digamos do Araguaia, vamos colocar assim, a gente não tinha vindo fazer uma exposição. E essa aqui, essa é a primeira que a gente está fazendo e é muito bom a gente poder entrar num mercado diferente, que é um mercado mais difícil acesso, mais complicado, mas é um lugar de gente, um povo muito rico. É um aspecto de tratar bem as pessoas e tudo, né? E também de receber bem. Estamos sendo bem recebidos aqui na Marcoviola. O que a gente tem que fazer é agradecer, poder cantar aqui na Expo Alta. Tá certo, vou pedir uma palinha pra vocês, mas antes disso queria destacar, depois a gente vai mostrar as imagens, a fé de vocês e Nossa Senhora Aparecida. Reparei ali que dentro do camarim vocês têm uma imagem com uma velhinha acesa. O que significa pra vocês Nossa Senhora? Ah, ela é a nossa madrinha, é quem nos segue aí, quem nos guia, quem nos abençoa, desde o primeiro momento, desde quando a gente formou a dupla, desde o primeiro dia a gente já formou a dupla e já fez uma promessa pra ela, pagamos a promessa, estivemos lá uns 20 dias atrás, eu acho. A Aparecida do Norte, né? Uns 20 dias atrás nós estivemos lá de novo. Então é pra nós a proteção divina, Deus, Jesus, Nossa Senhora de Aparecida, pra nós é tudo. Família também é uma coisa muito importante, né? O respeito pelo próximo, o respeito pelo seu semelhante, isso daí são coisas que a gente priva demais. Os dois são casados? Não, eu sou solteiro. O Breno também. Eu também. Estão procurando namorado ou estão comprometidos? Vai procurando, nós não estamos não, mas se aparecer uma louca aí, nós vai. Gente, pra finalizar, uma palinha aí de um sucesso de vocês, um pouquinho do que o público vai ver aí do Breno Reis e Marco Viola, e depois deixar o contato também, né? Pro pessoal quiser contratar o Breno Reis e Marco Viola pra voltar aqui pro Araguaia, vamos deixar também. O DDD lá é 67, o telefone do nosso escritório é 3042-0094. 67-3042-0094. A nossa base é em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. A música, você quer pedir alguma em especial? Não, eu quero que vocês cantem uma música que eu toque. É uma velha ou uma nova? Ah, eu gosto das velhas. Tem algumas músicas de vocês, eu gostava muito daquele CD do Piracicabano, tem o Piracicabano, o Caçador, eu gostava, a Inquilino e o Violeiro. Tá vendo? Conheço, sou fã de carteirinha de Breno Reis e Marco Viola, viu? Só falou viola até agora. Só o viola, só o viola. Gente, vocês estão falando isso, quando eu tinha 15 anos de idade, na época daquela novela Rei do Gado, eu ouvia muita música de viola. Acordava 5 horas da manhã pra ouvir o programa de rádio e música de viola. Sempre gostei, veio da criação da gente. E os meus primos tiravam da minha cara, ah, onde já se viu, isso é música de velho, não sei o quê. Aí surgiu a novela Rei do Gado, e começou o Pirilampo e Saracura. E foi ali que eu acho que deu aquela grande virada dos jovens passarem... E você sabe que eu acho que foi ali que começou a me despertar o interesse pela viola caipira, porque eu não cantava e não tocava absolutamente nada até então. E foi mais ou menos nessa época aí que eu comecei a achar interessante o instrumento da viola caipira, que eu via o Almir Sater tocando, de parceria com o Sérgio Reis ali na novela. E acho que foi daí também que a gente deve um pouquinho aí pro diretor da Rei do Gado. Então nós temos alguma coisa em comum. Pessoal, Marquinhos, nós temos alguma coisa em comum. Então já que você gosta do primeiro disco, vamos fazer um pedacinho da Pode Voltar Paixão pra ela, o refrãozinho, né? Pode voltar paixão, eu pretendo te ouvir, vou te prender no meu peito, e nunca mais desse jeito eu vou deixar você sair. É paixão pra mais de metro, gente. Breno Reis e Marco Viola, sucesso absoluto, dominando geral. Em breve, quem sabe, aí pro lado de Confresa, Vila Rica, mais vezes aqui no Araguaia. Música Música Tô morando na garrafa, dia e noite, noite e noite.